Eu levanto cedo com a fé dentro do peito Como nossa gente sou mais um batalhador E tenho orgulho da minha história Porque cada passo meu tá na minha memória Sou que nem você um coração trabalhador Vou te falar, a mudança vai continuar Eu sei que não pode parar A vida melhorou, não para não, não para não Vou te dizer, agora a gente vê fazer Agora a gente tá mais perto de você E a cidade toda vê Não vamos andar pra trás Eu sei tudo que a gente conquistou Ainda tem, tem muito pra fazer Mas tamo juntos topado pra fazer Bate no peito, Rodrigo é nosso prefeito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador É coração trabalhador Bate no peito, Rodrigo é nosso prefeito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito, Rodrigo é nosso prefeito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Já tá confirmado É Rodrigo nosso prefeito E é daqui pra melhor É coração trabalhador 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 É coração trabalhador